Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Primeiramente, feliz sábado pra você. Hoje é sábado, tá? O vídeo tá entrando um pouquinho mais tarde do que o normal, devido a alguns imprevistos, né? Mas bora lá. Então, pra você que já é inscrito, super like aí no vídeo, e se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever aqui no canal, compartilhar esses vídeos, colocar o sininho sempre em todas as pessoas, sempre ir lá no campo de comentário, deixar um comentário bem carinhoso aí, pras outras pessoas que já é inscrito aqui no canal, ter acesso ao seu comentário também, a sua opinião, tá? No nosso vídeo de hoje, eu vou tá fazendo com vocês a resenha de um kit de suplá, que já tem vídeo aula aqui no canal, tá? É uma vídeo aula muito boa, ele é bem fácil, econômico e rápido. Em um dia, você consegue fazer de 6 a 8 unidades, sem problema algum, tá bom? Então, os links da Barbante Soberano vai tá aí na descrição do vídeo. Aqui do ladinho, tem uma setinha, é só você clicar, que ela vai abrir a descrição, então ali vai tá o link do Mercado Livre, o site, o Instagram e o Televendas da Barbante Soberano pra vocês, tá bom? E também o meu e-mail e o meu Instagram também pra você me seguir lá, beleza? Então, já senta o dedo aí do super like, tá? E bora pro vídeo, que tem coisa bonita por aí. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso vídeo diário, né? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que a paz do Senhor Jesus Cristo reine na sua casa e na sua família, tá? Que ele te proteja, te abençoe e te guarde, tá? Desde já, já quero agradecer a todo mundo que já é inscrito aqui no canal, tá? Super like pra vocês aí, pessoal. E o nosso vídeo de hoje vai ser uma produção independente. Gente, eu vou tá produzindo uma mesa posta de suplás, de modelo simples e fácil, que já tem vídeo aula, foi um dos primeiros vídeos há bastante tempo gravado pra vocês aqui no canal, tá? Então, pra produzir esse suplá, eu vou usar o fio Eco Brasil, qualidade soberano, tá? A cor é o 09, o vermelho, tá, gente? Tá parecendo um goiaba, agora focou, ó. Essa cor aqui, muito bonita. Então, eu vou usar, vou fazer seis unidades, tá? E aí, a gente vai resenhando se esse um quilo aqui de barbante vai dar ou não vai dar, se vai sobrar, quanto que pesa cada suplá com o barbante ordem seis, tudo certinho, tá? Mas desde já, vou pedir pra você deixar aquele super like aí no vídeo, se inscrever nesse canal, a gente compartilhar, pra ajudar no engajamento do nosso canal, pra gente alcançar a meta rapidinho aí, pra gente ter o sorteio da caixa dos produtos da Barbante Soberano. Então, pessoal, eu tinha novelo da linha Barbante Ordem 6, né? Tex 885, da Eco Brasil, vermelho. Esse aqui tem 580 metros, que corresponde a 700 gramas, tá bom? Então, eu tinha a encomenda desse suplá. E como sempre vocês gostam de saber o peso, as medidas, né? Então, eu fiz, ó, vou tirar aqui a balança um pouquinho. Eu fiz seis unidades, tá? Ele é um dos primeiros modelos de suplá que eu gravei pra vocês aqui do canal. É bem fácil, bem econômico, pessoal. Bem rapidinho, tá? Eu vou aproveitar pra tá pesando já uma unidade pra vocês. Porque... Pra gente ver quanto que vai pesar, né? Ó, então, eu tenho uma unidade. Vou colocar aqui. Ó, 137 gramas apenas de Barbante, tá bom? Ó. Vamos pesar novamente, ó. 135 a 137. Mesmo assim, o preço tá... O peso tá ótimo, tá? Então, pessoal, esse é o modelo. Ó, já vocês já devem ter visto em bastante outros canais, videoaulas desse modelinho aqui. É o suplá tradicional, tá, pessoal? Então, aqui eu usei o Barbante Eco Brasil Vermelho, a cor 09, tá bom? Então, essa peça, ela mede de diâmetro, ó, 39 centímetros na minha tensão de ponto, tá? Por que, Lala? Porque ele é um suplá bem rápido, tá, gente? Então, aqui, ao todo, são dois, três bicos, né? Eu diminuí uma carreira do original. E pela minha videoaula, você consegue tá exercendo ele certinho. Então, eu fiz um, dois, deixa eu afastar aqui, gente, pra eu não conseguir mostrar. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Então, eu fiz em um dia, que foi ontem, sexta-feira, eu fiz seis suplás, tá? O link da videoaula eu vou deixar na descrição. É, agora a gente vai tá pesando, né, pessoal? Pra ver, ó, negativada, quanto que vai pesar todas essas peças, né? Então, eu vou colocar aqui uma peça, ó, a minha segunda, terceira, quarta, quinta, e a sexta peça aqui, ó, 805 gramas no total, tá, pessoal? Então, com 805 gramas, eu consegui fazer, é, oito suplás. O que eu recomendo pra vocês, pessoal, é quando vocês forem fazer os suplás, se for acima de quatro unidades, vocês terem um quilo de barbante, tá? Por quê, lá lá? Pra sobrar material, tá? Ou dois rolos de 580 metros, tá? Pra sobrar material aí, pra não dar diferença na cor da linha ou do barbante, tá? É, essas peças aqui, ó, já estão com as minhas etiquetas coladas, tá? Ó, apenas nos suplás que eu colo em todas as peças a etiqueta. Essa etiqueta aqui é de Zetex, tá? Eu comprei na Clique Etiquetas, tá? Eu colo com cola de silicone mesmo, cola de silicone fria, deixa secando com o pezinho em cima, e pronto. Eu vou deixar o link da Clique Etiqueta aí na descrição do vídeo pra vocês, tá? É só falar que você viu aqui no canal Crochê da Lala. Então, pessoal, preço de venda desse modelo de suplá, aqui na minha cidade, tá sendo 18 reais, tá? Cada unidade a 18 reais, devido o quilo do barbante tá a 25, né? E o rolo pequeno a 17,90 agora, tá bom? Então, eu vendo esse modelo aqui a 18 reais, tá? Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês. Vou deixar também a playlist de outros modelos de suplá que eu também tenho disponível aqui no canal pra você dar uma visualizada e ver. Tem o monarca, tem o tulipa, tem o flor de Natal, tem vários modelos aí de suplá que você pode tá ganhando dinheirinho agora no Natal, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua presença, pedindo ao bom Senhor Jesus Cristo que ele se faça presente na sua vida, na sua casa, que ele te proteja, te abençoe, te guarde, te ilumine, que ele não deixe faltar o pão de cada dia, em nenhum momento, nas mesas do nosso mundão aí, tá bom? Grande beijo, pessoal, no coração, já senta o dedo aí no like pra ajudar no engajamento e bora trabalhar, tá bom? Beijos e até amanhã.